Salve, amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Para quem está chegando aqui agora, aqui em quem vos fala é o Habib e você está na Vitrola do Habib Podcast, que nasceu lá em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud, e chegou aqui no YouTube para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, iremos ter mais uma super edição de vitrola arremessando a tampa longe. Pensaremos hoje sobre um dos discos que são bem obscuros no meio do povo quando fala-se de Rhythm and Blues e Pop Music. Estou falando do romanticíssimo e carinhoso Sireta, lançado em 1980 por Miss Sireta Wright. Quer conhecer ou relembrar este discão? Então venha comigo que é depois da vinheta. Nosso prezado disco de enfoque de hoje é um daqueles que é para pôr-se na vitrola, fechar os olhos e ir para a terra dos sonhos sem pensar três vezes. Este é aquele disco que mistura música pop, baladas, com pitadas de soul e R&B. Disco bom de ouvir sendo cair na noite. Vale notar-se que o disco em questão, ele foi lançado logo após o hiper, mega sucesso, do dueto de Miss Wright com Millie Preston, a esclatérrima With You, I Am Born Again, que deu a ela o maior sucesso de sua carreira. Todo disco é de uma solar e esfuziante potência. E já digo isso levando em conta a faixa inicial, ou seja, a ultra-romanceada Blame It On The Sun, de parceria dela com Steve Wonder, com quem foi casada nos anos 70. Canção ultra fofa e quentinha. A faixa que segue-se, Let Me Be The One, e You Bring Out The Love In Me, são canções que te puxam pelos quadris e lhe acalantam um pouco o temperamento. Canção de ouvir e sonhar. Já os duetos com Billy Preston, isto é, Please Stay e One More Time For Love, esta última tem uma reprise rápida no fim do disco, são uma destas canções de amor e que fizeram um relativo sucesso, logo após seu lançamento em época. Já o restante do disco em si, são de canções em que o romance vem com tudo para cima de ti, cheio de flores e movimento, ou seja, as baladérrimas. He's Gone, Love Fire, Here's My Love, Singled, Sealed, Delivered, I'm Yours, e Dance For My Children, que te catapultam com tudo em ondas sonoras de grau último. De fato, este é um típico disco que é de ouvir-se e sair dançando pela casa nestas faixas em questão. Que baita discão! Literalmente, de fazer as miçangas da cabeleira pulsarem mais rapidinhas. Bem, gente, por isso foram estes os sonhos que a Bip separou para nós. Estimo que tenham gostado. Aqui embaixo, deixarem o link para a escuta de nosso afetoso disco. Caso tenhas gostado do vídeo, já sabes, o seu recado está em pé. Tu podes tecer bons comentários e sugestões de temas e elogios. Podes também fazer a partilha com vossos amigos para que este junho terem a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. São externos e eternos. E, ou, você ainda não é inscrito? Ou, te inscreve e badala este sininho aqui do lado, para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, ó, fique esperto, hein? Eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos. Mais uma vez, tampa da minha, da sua, na nossa floral vitrola do Habib. E, ó, fique esperto. E, ó, fique esperto.